Comentário, meu Deus do céu, mas... Tô tentando acompanhar, gente. Eu juro que tô tentando acompanhar. Bom dia, Celso. Vou bloquear a Mafalda. Chata pra caramba. Bom dia, Patrício. Bom dia, Luiz. Tudo bem, Celso. Gabi e o Esquilo. Esquilo tá na casa dele. Justamente. 16 pra conseguir colocar a lente. Vem pra baureário. Que tem uma moça que coloca por 2. Pra ser paciente modelo. Gente, paciente modelo. Não caiu na pira que é ruim. É bom, viu? Oi, Leandro. E aí, como eu faço uma live? É só clicar e entrar. Bela resposta. Qual resposta? Qual resposta que eu dei? Minha vizinha. Vou ter que ir aí, então. Aí depois a lente é mais cara ainda, né? Manda salve com o meu nome. Não sei nem falar seu nome, amiga. Ou amigo. Bela resposta. Pede pra ela mostrar, aí tu chama a atenção dela. E aí fica pistola. Você é muito gata, obrigada. Virou amiga da Teté? Sim. Eu quero. Posso se hospedar na sua casa grátis. Aí eu vou. Não. Amanhã vai ter hike, praia brava. Sério? Sabia que eu nunca fui lá? É... Eu só tô mexendo muito feio com esse filtro. Esse melhorou. Amanhã, minha amiga tava querendo ir numa balada nova, que abre cedo, mas acho que termina uma hora da manhã. Aqui. E aí eu acho que a gente vai umas 5 horas da tarde. Eu não sei pra onde a gente vai depois. Ah, hike, que hora? Obrigado, Alisson. Alisson não dá, né? Eu não lembro o nome da balada. Não é nem balada, mas um barzinho. Tipo... Como que é o nome? Tipo a Águas da Brava. Oi, Gusta. É isso aí. Lementor. Amanhã eu vou no Lementor à tarde. Eu acho que eu vou umas 5 e saio de lá umas... Uma hora, sei lá. Lementor. É esse mesmo. Gosto de Trento muito. De maracujá é o melhor. Então, vou lá pra conhecer. Espero gostar. Faz um aí, moça. Mó fome agora. Vai trabalhar? Vai comer arroz e feijão. Vai lá na praia se banhar? Voltou sem água em casa. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Se for eu, eu já trabalhei hoje. Agora eu trabalho de novo. Só semana que vem. Eu ir lá. Você não é generosa. Você pediu uma hospedagem e me negou. Negou pro cara. Sim, gente. Sim, gente. Eu sou... Não sou generosa mesmo. Eu sou bem muquirana. Inclusive, eu tô sem casa. De amanhã pra sexta aqui em Balneário. Porque eu não quero pagar 350 pra mim ficar um dia mais no apartamento que eu tô. Porque eu acho caro. Você acha que eu vou ficar saindo, distribuindo pra todo mundo? Ah, sai fora? Eu vou... Acho que... Cinco horas da tarde. No que você trabalha, eu faço vídeo infantil e vídeo adulto. Não gostei. Deslike. Que lua é a responsa. Que isso, lindona. Tô obrigada. Boa noite, Andresa. Eu sou assim também, mão fechada. Amanhã vou com um amigo meu, então. Lá no Lementor. Ai, meu Deus do céu. Gabi, pega o J-Maw. Gente, o J-Maw é meu amigo. Perdi tudo com a aposta agora. Gente, não pode ficar postando esse joguinho aí com a aposta, não. Pelo amor de Deus. Bom dia, anjo. Faz vídeo adulto também. Faço vídeo adulto. Deixa eu ver. Ai, defini de novo a meta da live. De irmão. É muito legal. Ele é um amor. Você vem de amor? Não. Não tenho nem pra dar de graça. Você é fã de sei lá, eu quem? Nem sei quem que é. Antônio, para de ser sem noção e ficar falando esse tipo de coisa. Chata pra... Chata pra... Como assim, vídeo adulto? Faço vídeo adulto, ué? Fazem qual a plataforma? Site laranjinha. Se eu chutaram a porta três vezes aqui, a loira aparece no... Depende da loira. Não. Tchau. Tchau. Tchau.